Boa tarde, aqui na sede da Federação Paranaense de Futebol, para a realização dos sorteios dos árbitros que atuarão nas rodadas 2 e 3 da Taça Dirceu Krieger, do Campeonato Paranaense Profissional da 1ª Divisão, de acordo com as leis federais 13.155 e 10.671, jogos e árbitros. Jogo Maringá vs Atlético Paranaense, coluna 1, Leonardo Sigresanon, coluna 2, Rogério Menon da Silva, Toledo EC e Operário Feck, coluna 1, Elim Marini, coluna 2, Leonardo Ferreira Lima, Londrina EC e Foz do Iguaçu, coluna 1, Paulo Roberto Alves Júnior, coluna 2, Ivan Correia Laureano, Coritiba EC e FC Cascavel, coluna 1, José Mendonça da Silva Júnior, coluna 2, Everaldo Lambert e Modesto, Rio Branco SC e Paraná Clube, coluna 1, Ricardo Lima Legnani, coluna 2, Fábio Filipos, Cianorte FC vs Cascavel CR, coluna 1, Rodrigo Aparecido Pereira, coluna 2, Paulo Roberto Alves Júnior, Maringá FC vs Londrina EC, coluna 1, Nilo Neves de Souza Júnior, coluna 2, Cristian Eduardo Gorski da Luz, Foz do Iguaçu FC e Toledo EC, coluna 1, Selmo Pedro dos Anjos Neto, coluna 2, João Paulo Romano Queiroz, Cascavel CR vs Curitiba FC, coluna 1, Elvio Lima Legnani, coluna 2, Felipe Gomes da Silva, Atlético Paranaense Operário FEC, coluna 1, Felipe Gomes da Silva, coluna 2, Adriano Milchevski, Paraná Clube e Cianorte FC, coluna 1, Luiz Alexandre Fernandes, coluna 2, Murilo Ugline Clem, FC Cascavel e Rio Branco SC, coluna 1, Eduardo Elias Melec, coluna 2, Robson Babinski, Vamos ao sorteio, 3 esferas ímpares, primeira esfera ímpar, 33, segunda 17, terceira ímpar 81, par, a primeira 32, segunda 56 e a terceira 16. As duas primeiras esferas serão descartadas. Primeira esfera descartada, 17. Segunda esfera descartada, 81. Esfera descartada, 31. Esfera descartada, 31. Esfera descartada, 31. Coluna 2, coluna 2. Coluna 2. Jogos e árbitros sorteados, Maringá FC e Atlético Paranense, coluna 2, Rogério Menon da Silva, Toledo EC e Operário FEC, coluna 2, Leonardo Ferreira Lima, Londrina EC e Foz do Iguaçu FC, coluna 2, Ivan Correia Laureano, Coritiba FC e FC Cascavel, coluna 2, Everaldo Lambert Modesto, Rio Branco FC e Lubraia Renaissance. Rio Branco SC e Paraná Clube, coluna 2, Fabio Filipos, Cianorte FC e Cascavel CR, coluna 2, Paulo Roberto Alves Jr. Maringá FC e Londrina EC, Cristian Eduardo Górski da Luz Foz do Iguaçu FC e Toledo EC, coluna 2, João Paulo Romano Queiroz Cascavel CR e Curitiba FC, coluna 2, Felipe Gomes da Silva Atlético Paranense e Operário FEC, coluna 2, Adriano Milchevski Paranaclube e Cianorte FC, coluna 2, Murilo Ugulini Klein FC Cascavel e Rio Branco SC, coluna 2, Robson Babinski Uma boa sorte aos árbitros solteados, uma boa tarde